Geralmente eu acordo 4 e 20, 4 e meia, aí toma café, né, sujita e depois vem pra cá. Cinco horas tem que tá aqui, pra ligar todas as luzes, né, e a gente seguir dando comida. Bom dia, crianças, no Google. Ei, gente, entra aqui, dá bom dia pra eles, tudo, pergunta como é que amanheceu, coisas assim, vai vindo. É pra ser meio de coisa de louco, né. Mas não é. Ana Paula vê nos garanhões o que provavelmente a maioria das pessoas não enxerga, a alma e a individualidade de cada um. Goguixo. Não, Goguixo, minha mãe. Cada um tem um apelido. Eles que escolhem, na verdade, né, porque a gente vai chamando, aquele que lhes atende, fica. Levantar o Goguixo. Não quer levantar o Goguixo. Não é o Goguixo. Um dia eu pedi pra trazer o patrão e dar a ela, ah, vou pegar o Golis. E aí que eu fui, acabei entendendo os codinomes aí. Motos 83. Golija, patrão. Cavalo importado da Argentina aos dois anos de idade. Em 2018, conquistou o bocal de bronze e é tratado como rei. O Golis é, ele faz o que ele quer. Aí escova de um lado. Aí quando ele quer, ele levanta, troca de lado. Aí a gente vai lá e escova o outro. Não, esse cavalo, ele tá sendo mal acostumado. Dá vontade de vir pra cá. Pra ser escovado, né, que seja, um dia, tá com o cabelo bem peinado e amanhecendo. Brincadeiras à parte, a vinda de Ana Paula pra Central, aliada a um treinamento específico, trouxe novos ares. Na verdade, começou com o meu treinamento, né, e aí eu fiz um treinamento com o veterinário que trabalha conosco, assim como os funcionários, tanto a Ana Paula quanto o Rodrigo, também passaram por um treinamento de manejo com os garanhões, de manejo com animais agressivos, manejo com animais dóceis também. E isso tem refletido no comportamento dos cavalos no dia a dia e especificamente na reprodução também. O Henrique tá de parabéns, a equipe do Henrique é maravilhosa. E só tem a agradecer. E é com a disposição de fazer cada vez melhor que Ana Paula encara a responsabilidade de cuidar dos garanhões, da Central Lefe de Reproduções, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A Ana Paula é uma pessoa que tu tem que tentar diminuir ela, tu tem que frear, porque ela é apaixonada por cavalo. A vida dela é isso daqui, ela respira cavalos 24 horas por dia. Na temporada passada a gente trabalhou com 16 garanhões e nessa temporada a gente já tá com 12 garanhões. Tem alguns cavalos que ainda estão por chegar. A gente se apega, quando um vai embora aí fica o coração apertado, pergunto como é que vai, tudo assim. Então a gente, mas não é da gente, né, como se diz, mas a gente se apega, se apega a eles sim. E eles acham que se apegam porque vai, agora tem uns que foram, estão voltando, como o caso do Querendon. O garanhão se esbalda no piquete com espaço e comida farta. Querendon é nada mais, nada menos do que o grande campeão e melhor exemplar da Expo Inter de 2018. Sem dúvida uma das estrelas da central de reprodução Lefe, que conta também com o craque da morfologia KT Amanhecer. Reservado grande campeão da Expo Inter em 2017. A esse mal que tormento, terceiro melhor macho em 2011. Reprodutor esse que produziu no ano passado o reservado grande campeão da Expo Inter, um bueno do passo da laje. E esse ano o quarto melhor macho já guarda a Gap São Pedro. Hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente trabalha com praticamente todas as premiações, tanto do freio quanto da morfologia. Não tem serviço tipo, ah, eu vou limpar só as cocheiras, a dona Ana vai limpar só. Não, o que chegar e agarrar primeiro a vassoura, a pau, o carrinho, ele vai limpando. Não tem essa. E ninguém escolhe o que vai fazer. A gente se divide. Eu folgo, o Rodrigo folga. Então, quando o Rodrigo folga, o serviço todo é meu. Bater a cocheira, acamperear, tudo. Não existe o que eu não faço. Ana Paula veio com um currículo para fazer um estágio de final de curso do Colégio Agrícola, da Escola Agrícola Municipal. Um conhecido meu me falou que estavam precisando de um auxiliar. Num primeiro momento, eu não via muito fundamento naquilo, porque primeiro que eu nunca tinha trabalhado com nenhuma mulher nesse setor e ela não tinha experiência. Já fazia algum tempo que ele me falava da necessidade de contratar uma pessoa que tivesse mais aptidões para as questões de controle, de organização, de limpeza. E foi aí que eu sugeri, Henrique, de repente tu contrata uma mulher que eu acho que tem um perfil mais adequado para essas funções. E a gente trocou uma ideia e eu resolvi seguir esse conselho dela. E ela foi tão bem, tão bem, assim, desde o início, do início ao fim do estágio, com aquela dedicação extrema. Sempre amei cavalo, né? Sempre, sempre. Esse cavalo que eu digo que ele olha dentro da alma da gente, ele é diferente. Não é babaxinho. Não é babá. De lá pra cá, a gente teve uma revolução na central, vamos dizer assim. Ela começou controlando a medicação devagarinho, auxiliando um funcionário que já era mais experiente. Começou a ter um desempenho melhor que o dele, começou a tratar os cavalos já da maneira que ela sempre tratou, com muito carinho e tal. Começou a tomar um espaço. Naturalmente, eu vi que ela tinha um potencial muito grande. Dona Ana é uma inspiração pra nós, né? Ela é através dela que a gente vem, ela se supera, porque às vezes tu tá cansado, tua coisa, tu olha pra ela, aquela maquinazinha, né? Então a gente olha pra ela, não pode, vamos botar na companhia, não pode ninguém trabalhar mais que ninguém. Ela tem um foco muito grande, ela tem uma persistência e uma dedicação muito difícil de encontrar. E aqui eu vou usar as palavras dela, né? Tem gente que trabalha porque gosta e outras trabalham porque precisa. E a Ana Paula, com certeza, trabalha porque ama os cavalos. E sempre sonhei trabalhar num lugar assim. Aí me chamavam de louca, diziam que eu não ia conseguir, mas nunca é tarde, né? Tem que acreditar.